Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha, isso mesmo, vim trazer uma receitinha totalmente neo-holandesa para que vocês possam também em casa tentar e matar a curiosidade quais são os pratos favoritos dos neo-holandeses e hoje eu vim trazer um para vocês. Espero que vocês apreciem, assistem o vídeo até o final e beijo no coração! Você irá precisar de batatas fatiadas em rodelas, mais ou menos nessa espessura, nem muito grossa e nem muito fina. Presunto picadinho, pode ser fatiado, aqueles que você compra no supermercado, ou pode ser assim, picadinhos em cubos, bem miutinhos. Paprika defumada ou corante defumado, uma colherzinha de sobremesa, uma colherzinha de sobremesa de alho desidratado, o meu já vem com um pouquinho de sal e coentro ou salsinha, como você preferir e cebola bem picadinha, bem miutinha mesmo. Olha, ela está bem fininha aí, bem miutinha. E duas colheres de sopa de manteiga. Essa manteiga é para fazer o creme. E queijo, eu preferi o queijo mussarela, tá? Mas muita gente prefere o parmesão. E uma colher de sopa e meia de trigo para fazer o creme. E uma panela, para que você possa começar a preparar o seu creme. Eu ia me esquecendo, né? Mais 250 ml de leite. Isso é o que a receita pede, mas conforme você deseja, mais grossinho, mais ralinho o creme, você pode acrescentar mais leite. Na panela aquecida, coloque a manteiga. Depois de derretida, você vai acrescentar o trigo. Sempre mexendo bem, para que ele possa se misturar bem na manteiga. Vai ficar com essa aparência. Você acrescente agora o alho. Não se esqueça de mexer bem. Acrescente o corante defumado, que faz uma diferença enorme no terço deste prato. E você acrescente também a cebola, tá? E vai mexendo bastante. Até você ver que ficou bem misturado. Isso no fogo médio, tá gente? Não põe no fogo alto, não. Agora, você vai acrescentar o leite. Vai mexer bastante e deixar cozinhar por alguns minutinhos. Sempre no fogo baixo. Quando você põe o leite, você pode dar uma aumentadinha no fogo, para poder acelerar o processo. Essa é a consistência. Depois que deu a engrossada e cozinhou o trigo. Agora, chegou a hora da gente terminar de acrescentar o resto dos ingredientes. Que será... O meu aqui é coentro desidratado. Até porque, gente, eu tenho mais dificuldade, né? De achar coisas frescas. E o queijo? E agora, você não pode parar de mexer, pelo menos por uns 2 ou 3 minutos, até o queijo derreter por completo. A consistência é essa. Se você quiser um pouquinho mais salino, acrescente um pouco mais de leite. Hora da montagem. Agora, é a hora da gente forrar toda a forma com a batata. Acrescente o presunto defumado ou sem defumar. Cobre com batata, eu polvilhei um pouco de pimentão, porque eu sou apaixonada com pimentão. E o próximo passo agora, é colocar o creme e o queijo por cima. Agora, enrole no papel alumínio, leve por uma hora no forno. E após uma hora, retire o papel alumínio, acrescente mais queijo e deixe por 20 minutos. E assim fica o resultado do prato. Uma delícia! Esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração! Bye! E aí E aí E aí Obrigado.